Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Escola de Costurar. Eu sou a Cláudia e vocês sabem que quem costura também come e por isso hoje eu vou trazer a receita que todo mundo precisa todo dia, que é o pão. Então gente, mas antes disso vamos fazer um tour aí pelo canal para vocês saberem um pouquinho mais sobre a história desse canal. Olha só, tudo começou com os acessórios, né? Então antes de eu chegar aqui na cozinha eu preciso de um avental, preciso de uma luva térmica, preciso de um puxa-saco e dicas assim vocês encontram tudo aqui no meu canal. Com todos esses acessórios eu estou pronta para ir para a cozinha. Então para a nossa famosa receita do pão caseiro a gente vai precisar um copo e meio de leite, meia xícara de óleo, meia xícara de água morna, 200 gramas de açúcar, 2 ovos, 10 gramas de fermento biológico, eu uso esse daqui, uma colher de sal e um quilo de farinha ou mais. Um pouquinho mais ali a gente vai ver no final se precisa ou não. Então vamos para a mistura dos ingredientes, nós vamos começar com o fermento e o açúcar. Eu vou misturar aqui o fermento no açúcar, vou colocar uma colher de sal, bem cheia, essa colherzinha aqui, vou misturar bem, coloco aqui na minha bacia maior, né? E agora eu vou misturar todos os ingredientes líquidos. Primeiro a água e agora eu vou misturar. E agora eu vou misturar todos os ingredientes líquidos. Coloquei o óleo, vou colocar o leite e vou misturar bem. Agora pessoal que já dissolveu bem aqui os ingredientes, eu vou adicionando a farinha, a farinha é um quilo. E aí eu vou pondo aos poucos, né? E vou juntar toda essa massa e se ir precisando, eu vou colocando um pouco mais. Então a gente vai sentir ali na hora de soltar esse pão. Ó, tá vendo que ela tá úmida, tá muito molhada? Então eu vou grudenta, porque ela fica boa quando é o momento que ela não tá mais grudando na sua mão. Então eu vou adicionar aqui um pouquinho de farinha, pra ela ficar numa consistência mais sequinha e a gente conseguir sovar a massa. E aí, agora eu vou com a mão mesmo, pessoal. Porque pra gente sovar bem certinho, né? Pra misturar bem a massa. Olha só pessoal, a minha massa, ela já está ficando no ponto, ó, não tá quase mais grudando na minha mão. Então eu vou tirar aqui ela da bacia, vou trazer ela pra bancada, pra poder sovar um pouquinho melhor essa massa. E se eu ver que ainda tem necessidade de mais farinha, eu vou adicionar mais um pouquinho, tá? Essa receita aqui, pessoal, vai render aproximadamente de dois a três pães. Aí depende o tamanho que você faz aí na tua forma, tá? Se for uma forma muito grande, vai dar dois, né? Se for uma forminha mais pequenininha, mais modesta, dá três pãezinhos. Pessoal, já tô terminando aqui de sovar o pão, a massa. Eu não sovo tanto tempo, tá? Só o tempo mesmo de juntar toda a farinha e misturar bem a massa, tá? E aí eu vou deixar agora essa massa aqui, ela crescer em torno de uma hora. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês como a gente vai enformar o pão, né? E abrir a massa pra pôr a sal. Olha só, pessoal, a massa já aqueceu aqui. Então, pessoal, vou fazer três pãezinhos, tá? Ó, um, dois, três, certo? Agora, antes de eu continuar aqui sovando, eu vou untar as forminhas, porque eu preciso untar as forminhas pra mim colocar a massa do pão, tá? É só um pouquinho de manteiga mesmo, pessoal, tá? Que o pão não grudar no fundo da forca, né? Nas laterais também, passo um pouquinho. Prontinho, agora eu vou reservar essas forminhas. E eu volto aqui, eu vou usar o meu abridor de massa. Vou usar o meu pau de macarão. Eu uso só com o marido esse daqui, mas hoje eu vou usar no pão. Gente, é assim, ó. Eu não sou muito de lenga-lenga com o pão, não, tá? Eu dou umas esticadas nele e logo eu já coloco pra forma. Vou ser bem honesta com vocês. Um cilindro é muito melhor, porque ele vai passar bem rapidinho ali, vai deixar bem sovadinho. Mas como eu não tenho, eu tenho que fazer com esse abridor de massa. E é cansativo também ficar ali muito tempo sovando, abrindo, né? Então, assim, bem tranquilo pra mim. Se não ficar tão, tão sovadinho. Ó, já abri bem aqui a massa. Só o tempo de eu abrir a massa e eu já faço a enroladinha do pão. Olha aí. E gosto de deixar essa partezinha aqui para baixo na hora que eu vou colocar na forma, tá? Olha só. Então, ó. Bonitinho, né? Agora eu vou reservar, vou fazer com os outros. E aí ele vai ficar mais um tempo ainda pra crescer. E depois eu já vou colocar no forno pra assar. Já cortei o pão, já coloquei nas formas. Agora, gente, vamos deixar aqui pra crescer mais um pouco, até ele dobrar de tamanho. Passou uma hora, pessoal, do tempo. Já aqueci o forno ali por 15 minutos. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó. O pão já cresceu, tá? Pode até deixar ele crescer mais, só que eu preciso assar esse pão. Então, eu deixei ali uma hora e meia, uma hora mais ou menos, tá? Agora, vou levar ele pro forno. Por aproximadamente 40 minutos. Olha só que lindo que ficou, gente. Vou cortar aqui pra vocês verem a textura. Tá quentinho ainda. Hummmmm... Tchau.